Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu pensava pra falar, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Ah, papo pesta Ai, me se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, me se eu te pego, ai, ai, se eu te pego,2 oppure Me fiz undi coza, velja Me dicime, chavo A CIDADE NO BRASIL